Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a Minha Amiga em Residência Oi gente, hoje eu vim aqui fazer uma receitinha pra vocês, esse vídeo vai ser só de receitinha, tá bom? Eu vou fazer bolinho de chuva, essa receitinha aqui, ó, mostra aqui Duda Gente, esse caderninho meu aqui, desde que a Duda era bebê, era da escolinha dela, né, particular que ela estudava, ó, da Dom Bosco, aí tem várias receitinhas que eu tenho que passar limpo no caderno novo mas, ó, tem panqueca, bolo de fubá, torta, ovo de Páscoa, aí aqui, ó, bolo de fubá do Thiago que é a receitinha que ele faz, bolo de, é, biscoito de maracujá, massa da fogaça gente, essa fogaça que eu vou fazer qualquer dia pra vocês, é muito boa É muito boa Vou fazer, espera chegar o calor Massa de pizza de liquidificador, pudim de leite em pó, bolo de milho, bolo de pão de queijo, já fiz Enfirra, já fiz, pipoca colorida, já fiz, bolo de chocolate de liquidificador, não fiz ainda vou fazer esse, porque ele é uma receita bem grande, eu acho que fica super fofo vou fazer qualquer dia também Enroladinho de salsinha, já fiz, ele e seu pai Esse bolo branco aqui, nossa, eu já fiz ele, eu e o Thiago Vou fazer qualquer dia Ele é, é um bolo branco, mas ele fica muito fofo Nossa, muito bom esse bolo, agora que lembrei Danete, caseiro Pão recheado, nunca fiz Bolo de chuva, já fiz várias vezes nessa receitinha Pão de mel também, mousse, vontade de fazer, nunca fiz Mousse Danoninho, caseiro, já fiz, várias vezes Pão de queijo de liquidificador, não fiz ainda Bolo de limão, já fiz, que é com gelatina Muito bom Esse aqui é o pavê, nunca fiz, massa de pastel também eu nunca fiz Leite moça, caseiro, hum, esse aqui a gente pode tentar fazer amanhã, Duda Porque é açúcar cristal, ó A gente pode fazer Hum, amanhã eu vou tentar fazer, gente Porque é jararé, já dá pra fazer Panqueca, farofa de feijão, já fiz, molho branco, já fiz Pavê de bis, mini joelho, já fiz também Bolo de orgulho, já fiz Bolo de chifão, essa massa é muito boa pra bolo de festa Bolo de ergute Tortas rogaras de kefir, já fiz Pão, esse pão aqui é muito bom, fica igual o croissant Esse pão aqui é o pão caseiro que eu faço Batata vinagrete já fiz também, nossa, é muito bom, né? Isso aí é o quê? Vou fazer qualquer dia, gente, essa batata vinagrete também Quando a batata estiver barata, né, que tá super cara É o quê? Vou fazer pra vocês verem É muito boa, nossa Não é aquela batatinha conserva não, gente, é diferente Então bora lá fazer o bolo de chuva Gente, vou deixar a receita na descrição do vídeo, tá? Então bora lá pra receita É um copo de água Gente, eu vou fazer duas receitas, tá? Porque eu vou fazer bastante Pra sobrar pra amanhã a gente tomar um cafezinho Então, ó, dois ovos Como vai ser duas receitas, então bora lá O açúcar é meia xícara, tá? Como eu vou fazer duas receitas, eu vou fazer Uma xícara Uma xícara inteira Deixa eu pegar com essa aqui, ó, pra vocês verem Aqui, gente, ó, tem uma xícara, tá? Esse medidor aqui é uma xícara E ele não fica cru no meio, viu, gente? É só o óleo tá na temperatura correta É... bora lá Dois ovos Uma xícara de água E açúcar Deixa eu bater o ovo com açúcar primeiro Vou deixar a receita aí, gente Pra vocês na descrição É só clicar aí pra baixo Que vocês vão achar, tá? E é bom que não uva leite, né? Uva água Agora a gente vai pôr É... Duas xícaras de trigo No caso, eu vou pôr quatro Porque é duas receitas, tá? Vamos lá Uma... gente, essa xícara aqui tem uns 240 ml Ela é pequena Não é xícara grande, não Vamos lá Uma xícara Duas Eu tentando não fazer bagunça Uhum Mas não achei que eu consegui, não Três Agora a última Agora a última xícara Então é só dobrar a receita, né? É, eu tô fazendo duas Eu vou deixar a receita pra vocês aí de uma... Uma massa só, tá? Essa receitinha normal De uma massa Mas se quiser fazer de duas massas juntas É só dobrar a quantidade Isso, ó Quatro De trigo Aí, gente O açúcar já coloquei certinho Vou deixar aqui Porque depois a gente vai passar ele no açúcar Com canela, tá? Porque vocês vão ver como eu vou comer ele Agora a gente vai pôr um copo de água Uma receita vai um copo de água Só que um copo pequeno, tá? Então como é duas receitas Eu vou pôr um copo de água grande Não pode ficar muito ralo E nem muito grosso Onde tem que ser o pontinho certinho, né? Porque Pra cair no óleo E não esparramar tudo Se precisar de mais água Ou mais frigo A gente pode arrumar Não tem problema Deixa eu precisar mais um pouquinho De água, né? É, como eu falei Como é duas receitas Iria só um copo de água Mas Uma receita de um copo de água Como é duas receitas Já vai dois, né? Ó Vamos ver A gente faz o teste assim, ó Ó Tá bom, né? Não precisa mais de De água De nada Tá ótimo Vou pôr aqui Uma tampinha Fermento Tá? Vou pôr uma tampinha e meia Mais ou menos Pra crescer bem, né? Tá frio Quase duas tampinhas Tem que comprar fermento Esse mês no mercado Não pode esquecer Aí vamos mexer aqui Quando eu coloco Tem que mexer devagar, né, mãe? É isso Quando eu fermento assim Fermento químico, né? Que fala Não pode mexer muito Porque não perde, né? A eficácia dele Que fala Mas quando é fermento Biológico Aí tem que sovar, né? Mexer bem Entendi Ó, gente Tá vendo? Então ela vai dar, ó Ponto certinho Na hora de cair lá No óleo Vou fazer com essa colher aqui Que eu achei melhor Deixa eu bater aqui Receitinha da massa prontinha Super fácil Agora eu vou pôr o óleo E mostrar pra vocês Ó, gente Vou pôr óleo aqui na panela Tem que ser bastante óleo, tá? E a temperatura não pode Tá fervendo, gente Senão vai queimar por fora E vai ficar cru por dentro Então eu vou pôr Esse tanto, ó Quase uma garrafa E aqui Vou mostrar pra vocês Agora que eu vou pôr Vem cá, chega aí Flecha Ó, gente Aqui eu vou pôr açúcar Ah, já sei Ó Só isso aqui, tá? Se precisar mais Depois eu pôr mais E vou pôr Gente, eu gosto dessas coisas aí Porque ela vai caçar Guardando Ó como a massa cresceu Perfeitou Muito Perfeitou bastante Aí, gente Ó, vou pôr aqui, né? Massa Tem gente que coloca primeiro pra escorrer Depois põe no açúcar com canela Gente, eu preciso já colocar Nossa, ainda tem canela Hã? Ainda tem canela Aí lembrava Aí vou pôr aqui, gente, canela Não vou pôr muito não Porque é muito forte, né? E as crianças não gostam Gente, a gente vai mostrar como cresceu Olha isso, gente Tá crescendo muito Olha isso Tá crescendo muito Papai agora, né? Senhor Geraldo Gente, nós ganhamos esse doce de leite Da mãe do Thiago Eu não sei se é caseiro ou é comprado Que vem nesse negocinho aqui, ó A gente vai comer Bolinho de chuva com doce de leite Ficou aparecendo o quê? Nossa, caiu aqui Churros Olha, ficou aparecendo o quê? Churros Nossa, mãe Toma, como que caiu? Nossa, filha indadiça Voltando aqui, gente, ó Aí o Thiago vai raspar tudo esse pote aqui Pra gente comer Com o bolinho Bora fritar aqui Com o óleo já tá no ponto Vem, Dud Gente, eu não sei porquê Mas a massa fermentou Muito Gente, vou pegar Colherzinha Vou pegar duas colheres Que fica mais fácil pra O óleo tá aqui, ó Tirar Ó, gente Eu baixei o fogo, tá? Vamos queimar e vamos ver se vai dar certo O primeiro Tem que sair feio, né, gente? Primeiro Tenho medo do fogo, mãe Ó, gente Não pode estar muito fervendo o óleo Que não, como eu falei pra você, gente Não vai ficar Bom Vai ficar torrado por fora E cru por dentro, né? Não pode Tem que ficar bem cozidinho, né? Cortou isso aqui? Cortou Isso aqui é juntou Olha, mãe, com medo Onde eu tô? O bolinho de chuva tem que ficar bem redondinho bonito, né? O meu fica tudo feio Aparei Mas esse aqui tá redondinho, ó Esse aqui do canto Oê, mãe Oê Lá do saco Sacolódio Isso aqui é o que, mãe? Bolinho de chuva Aquele Bolinho de chuva Boninho de chuva, né? Boninho de chuva, é golece Ó, gente Tem gente que gosta bem douradinho Eu gosto assim, tá bom? E aí tem pessoas que escorrem Pra depois pôr no açúcar Eu acho, assim, que Tem que já pôr direto no açúcar Senão ela não gruda É só não deixar pingar a óleo aqui dentro Deixa escorrer bem aqui, ó Deixa eu ver como que é bolinho de chuva Davi não sabe o que é bolinho de chuva, gente Ele comeu esse tempo atrás, eu fiz Ele tá falando que é churros Só que churros do meu assim, tá falando Eu cheguei, mãe Ah, eu já comi o açúcar Aí, gente, ó Mãe, mãe Vem aqui Mãe Depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar, tá? Vou fazer todos e já volto Gente, ó Ficou pronto Eu não sei estudar massa Sobrou bastante massa, tá? Mas esse pote é bem grande, ó Quadradão, ó O tamanho da minha mão Ele é grande É... Eu não coloquei tudo A massa que eu vou fazer amanhã cedo Pra Duda tomar café Se ela quiser, né? E aí eu coloquei açúcar E canela Como eu disse pra vocês E vamos experimentar Duda, pega um aí Vamos ver se tá cru no meio Vou pegar aqui Expectativa não tá cru É realidade Um, dois, três e... Ah, bem assadinho, tá vendo? Não tá cru, gente Passa aí o dojo de leite Fazer aquelas... Como que fala? Comerciais Vamos ver se não vai quebrar aqui, né? Quebrou mais o leite do que ficar aqui Mas tudo bem Vamos ver se tá bom agora Hum... Gostei de churros? Muito Sou só meu pai, coitado Hum... Hum... Bom? Vamos ver se eu... Boa de leite, tá? Vamos ver se eu... Vamos ver se eu... Vamos ver se eu... A mãe já vai Vem comer, vem comentar Vamos ver se eu... Olha Hum... Perfeito Mas eu não sou enxergada muito nisso O que? Eu molho o lixo e essas coisas Eu não sou enxergada muito Hum... Bom Gente, o Davi não quer provar Repare essa cola daqui até do armário não, hein, gente? Vamos pegar um aqui Ó, gente Ficou bem assadinho, né? Fritinho, no caso Não tá cru E... Outra coisa A minha mãe Ela faz um desse aqui salgado, gente Nossa É muito bom também Salgado Salgado Hum... Me comeu E me conta aí, gente Os comentários Como que vocês chamam esse bolinho? A gente fala bolinho de chuva A gente fala bolinho pingado Eu acho que é de chuva Porque... Parece gota Eu acho Mas por que será, né? Mas tem gente que fala Que é porque quando tá chovendo O interior faz esses bolinhos No dia de chuva Por isso que fala bolinho de chuva Eu acho que é porque parece gota Deixa aí nos comentários Por que que vocês acham Que o nome é bolinho de chuva E minha mãe fala bolinho pingado Mas é isso Vou comer aqui Eu acho que é por causa Tipo assim Quando eu coloco na panela Cai assim Ele cai Na panela Pingando Não gosto de foguete Pingado Porque chuva pinga Então Então ele parece gota Então ele cai Ele assim A gente parece churros Pode pôr baunilha também É... Na massa Mas assim ficou muito bom Tem gente que não põe açúcar na massa, né? Porque fala que vai ficar cru Não fica, gente Essa receita que eu faço Não fica Então é isso Bora comer Gente, esse foi um vídeo aí De receita Bem rapidinho, tá bom? É... Pra vocês verem como eu faço O bolinho de chuva Não reparem essas espinhas A cara Sobrou ainda, tá, gente? Sobrou pra me fritar amanhã E também sobrou no pote Porque aqui em casa, gente Assim... Por isso que eu não faço Sempre essas receitas, né? Geralmente A gente faz uma vez no ano Quando tá com muita vontade Mas justamente por isso Porque a gente não é chegado Muito em doce, tá? A Dúlio e o Tiago Eles são chegados Bastante em doce Mas mesmo assim Quando eu faço essas coisas assim Eles comem um pouco E tipo, já tá bom, né? Então por isso que eu acabo Não fazendo sempre Eu e o Davi A gente não gosta muito Dessas coisas Eu comi porque eu tava com vontade, né? Como eu disse Fazia tempo que a gente não comia Então deu vontade, né? E como a gente ganhou Um doce de leite aí da minha sogra Então a gente aproveitou Pra fazer essa receitinha aí Pra vocês Mas a gente não Não costuma fazer Muita receita doce aqui em casa Mas coisa salgada Hum... Aí é com nós mesmo, né? Tipo, lasanha, pizza Pão, esfirra Essas coisas a gente ama Torta, coxinha A gente é chegado mais no salgado Mas é isso Comenta, compartilha Me diz aí se vocês gostaram Dessa receitinha Se foi fácil Diz aí como é o nome Desse bolinho Na cidade de vocês Aqui a gente conhece Como bolinho de chuva, né? Agora o motivo Eu não sei Como eu disse Pra mim Na minha Na minha mente Desde criança De pequenininha Eu acho que é porque Minha mãe fazia um dia de chuva E porque ele tem formato de chuva Eu acho Comenta aí Se é isso mesmo Tá bom? Beijo A todas as seguidoras novas Tá bom, gente? Muito obrigada As novas inscritas E continue aí, gente Curtindo Compartilhando meu vídeo Pra me ajudar bastante Tá, gente? Falta muito ainda Pra mim Chegar onde eu quero chegar Só que eu não vou desistir, né? Porque eu sei Que vocês estão comigo Aí nessa beleza Tá bom? Então É isso aí E comente aí também Se vocês querem Alguma receitinha específica Pode ser doce também Tá bom? Se vocês quiserem Que a gente faz Aí a gente pode trazer Aqui pro canal Pra testar E se vocês fizerem Esse bolinho de chuva Pode comentar aqui embaixo E me fala Se deu certo Tá bom, gente? Beijo Fui